O que devo vestir hoje? Hum. Ah, oi! Ah, esses são os acessórios, ó. Que tal uma corrente? Hum. Não. Esses brincos? Não. Um colar? Não adianta. Não quero nada. Ah, nós fomos rejeitados de novo. Acho que eles estão assistindo muito Toy Story, mano. Está faltando alguma coisa. Sardas fofas. Lá vamos nós. Aqui, duas tardas. O que é isso? Ah, tá. Ele é um... Ele é um negocinho de maquiagem. O que as pessoas comentam? Deixa eu ver, mano. Imagine o preservativo ao Alisson. Tinha que ser o Alisson. Olha lá, o Alisson, com 17 anos, já começa a pensar em outra coisa. Horrível. Não faz não, Trum, Trum. Não faz não. Esse não precisa.